Salve, 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 artista independente, eu sou o Dreycon e sou aqui novamente no Clube da Artista Independente. Antes de começar o vídeo, deixa aquele like, que vocês estão vacilando no like comigo, pô. E eu quero deixar um recado, saiu agora, às 5 horas, um reedit da minha música do Tanjiro. Se você não conhece a música, assiste, se você já conhece, assiste lá, porque tá muito legal, né. Espero aí que vocês gostem, melhorando a qualidade do canal sempre. E aqui eu tenho um novo mashup de pop rock pra quem curte aí, junto com, né, Marcelo, Kinane, Doug e Igor. Deixar um trechinho pra vocês, vocês curtirem, corre lá no meu canal Dreycon Oficial. O top é assim. Então se você curtir, assiste lá, que eu vou ficar muito contente de ter o teu comentário, o teu like, pra me ajudar. E, sem mais delongas, produção musical em casa saindo por 197, que é a promoção de 30 mil inscritos. O canto, né, que é o mapa vocal pra você desenvolver drives, agudos, melismas, com grupo exclusivo no WhatsApp, junto com eu e o Kinane. 197 também, por tempo limitado. Produção musical no celular, 47 reais. Então aproveitem essas promoções de 30 mil inscritos e vamos pro vídeo. Nas outras plataformas digitais, link na descrição. Black Cove Clover. É bom esse anime? Comenta aí embaixo pra eu saber. Rapaziada, começando aqui, né, aquela voz lindíssima que a gente tem, deve ser o Lucas ART aqui. Lucas ART. Muito boas melodias dele também, o beat 808 Under. Aí tem o Peu fazendo a Mixi Master e a edição pelo Pro Duck. Então ele traz sempre essas melodias muito legais, né. Olha aqui, ó. Esse herói não foi páreo. Esse herói não foi páreo. Gravisão. E o herói foi coroado. Como o lendário rei mago. E esse título foi passando de mago poderoso para mago poderoso. E de repente pra crianças pelo reino todo se tornou rei mago, virou um sonho. Lembre-se dessas crianças que matou o fim pra cumprir suas promessas. Lembre-se dessas crianças. Porque eu sou uma delas. Então ele tá abusando bastante do grau, né. Porque eu sou uma delas. Fica bem bonito, ainda mais com uma dobra, fazendo oitava acima, né. Porque eu sou uma delas. Fazendo junto aí, fica bem legal. Vamos ver o que mais ele vai trazer aqui. Eu vou ser o rei mago. Mesmo sendo pobre, não tendo fã. Vida. Não me importo se tiver que arrisar. Vida. Tenho que cumprir essa promessa. Vida. Legal, hein. Porque eu vou ser o rei mago. Treino o teu limite e isso é todo. Dia. Essa motivação me diz quem mais ter. Ria. E mesmo o que eu não conseguia fazer, é mais. Dia. Eu vou ser o rei mago. Então aqui ele separa, né. Dia. Vida. Ele grava separado aí. Dá essa sensação bem mesmo de deslocamento. De voz, assim. Se ele fizesse numa vez só. Primeiro que a troca de registro não ia dar essa sensação que ele quer, né. Dava pra fazer, mas ele passaria uma outra sensação. Muito duro da parte. Essa parte. A automação de reverb na voz, ó. Agora ele deixou, mas aqui ele seca o reverb, ó. Eu vou ser o rei mago. 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 Rei mago. Rasta do rei no clover. Quem diria que um dia no nosso mundo nasceria uma negra? Só que não poderia fazer maria. Ele ser o rei mago. Seu sonho seria. Pode dizer que é impossível. Que acha que eu não consigo. Só que eu nunca dei ouvido. É que eu tenho sonho e sei o porquê eu tô vivo. Eu ainda sou pequeno e imaturo. Mas não use me subir de mar destino. Você vai ver só. Mesmo que leve um, dois, dez ou cem anos. E eu tenho que me esforçar até não tá aguentando. Cada reino vai ouvir minha voz. Por causa da criança que quer ser daquela regra. Já vai levar o suízo por nós. Cara, ele tem um flow muito bom, o Lucas, né. Inegável isso. E aqui é muito legal como ele rasga a voz do início. Então ele dá só um charme. Uma rasgada inicial aí. Daí ele vem comendo no flow aqui. E o beat, ó. Bem chilling, assim. Bem curtindo, tá ligado? Tipo um trapzinho mais light. R&B, né. R&B, né. Então ele sobe aqui pra um registro agudo do nada, né. Tipo, acertar num flow. Então isso que é legal, né. A causa de não, ó. Eu não vou ver pobre. Vou, vou, vou. Né, vem aqui. Então ele traz aqui pra um registro mais agudo. Então é muito legal como ele trabalha assim nos dias. O forte é muito doido, velho. O afrão, né. Então ele faz um mesclado aqui de falsete com drive, né. Fica bem legal mesclar o drive no falsete. É bem difícil de fazer também. Então é uma coisa que sua, sua legal, né. Eu vou ser o rei mago, rei mago, sou rei mago. Eu vou ser o rei mago, rei mago. Muito legal, hein. Muito legal mesmo. Então você vê aqui, né. Que ele brinca bastante com as métricas, com os flows. Tem bastante coisa, né. Desse tipo aqui, ó. Então ele traz algumas ênfases, né. Tem outra parte aqui também que ele traz umas ênfases que fica na cabeça, ó. Não lembra a parte que é agora. Não sei qual a parte é, mas ele sempre traz essas ênfases, dando essas métricas diferentes. Então é isso. Muito legal. A letra aqui, eu prestei atenção, mas eu não entendo, né. Do que se trata. Eu entendi que ele vai ser o rei mago, mas eu não entendo porque eu não assisti Black Clover. Então se for bom mesmo, comenta aí que vai estar na minha listinha. Fechou? Até isso. Até a próxima. Valeu!